E aí, Equipe Campeã, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. E eu sou o Rodrigo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, vai se inscrever agora e já deixa o seu like pra ajudar a gente. Qual o vídeo de hoje, Rodrigo? Equipe Campeã, a partida de hoje aconteceu em 1958. Carol, uma pergunta. Minha mãe nasceu em 1958. Quem foi campeão mundial em 1957? Aí eu já não sei. Quem foi campeão em 1957? Não faço pergunta difícil. Olha, vou deixar essa pergunta pra vocês, hein? Quem foi campeão mundial em 1957, vencendo Mikhail Podvinik? Tá, não me ajudou. Vou pesquisar. Mas e aí, qual a partida de hoje? Levy Polo Gajewski versus Rashid Nesmetidinov. Nesmetidinov e aí de novo. Porque o jogo dele era muito complicado. O pai dele falou assim, ó, vou dar esse nome porque eu sei. Pra combinar com o jogo. Nome complicado vai ser um xadrez complicado, beleza? Equipe Campeã, eu vou dar uma dica pra vocês já no início da abertura. De brancas, leve Polo Gajewski. Ele jogou T4. E aqui foi jogado. Ah, agora não foi E4. As outras foram E4. Ele sabia que o problema acontece quando joga esse E4. Cavalo F6, C4 e D6. Seguiu. Cavalo C3 e E5. A ideia que eu quero mostrar pra vocês é a seguinte. Se a pessoa joga D4 e você joga D6. Esse lance D6 evita sete variantes do gambito da dama. Sete variantes. Nossa! Então, D6 seguido de E5. Por exemplo, se C4 e E5. Peão captura peão. Peão captura peão. Dama captura. Rei captura. E analisa aí. Coloca aí no analisador como ele interpreta essa posição. Você vai ver que tem muito jogo pro preto. Essa eu não sabia. Beleza. Uma dica. Uma curiosidade. Beleza. Seguiu D4. Cavalo F6. C4. D6. Cavalo C3 e E5. Olha a ideia dele. Com o cavalo já desenvolvido. Mas aqui seguiu E4. E seguiu então peão por peão. Dama captura. E a diagonal começa a se abrir. Seguiu. Cavalo C6 ganhando tempo em cima da dama. E dama D2. A dama em D2 fica um pouco na frente do bispo. Fica a frente do bispo. Atrapalhando o bispo. E por esse motivo o bispo vai se desenvolver por B2. Seguiu G6. B3. Bispo G7. Dominando a longa diagonal. E como eu falei. O bispo vem por B2. Brigando pela diagonal. E todo mundo sabe. Que o bispo do fianchetto na ala do rei. Ele é mais forte. Ele fica mais bem protegido. Que o bispo da ala da dama. Porque o rei já protege ele. Não. Até aqui está tudo bem. Tudo bem né. Está tudo sério. Porque os últimos vídeos sobre o Nesbit de 9. Vocês conferiram né. Nossa. Os dois isso. Não. Até aqui eu estou achando ele até tranquilo demais. Então. Em uma partida ele ganhou em 10 lances. O negócio era jogar pião da dama contra ele. Soma Lobi. Era Soma Lobi o nome dele. Não me lembro. Soco Lobi. Alguma coisa assim. O negócio era jogar pião da dama contra ele. Seguiu. Não. Olha o que vai acontecer. Seguiu o bispo D3. É uma das partidas mais bonitas do século XX. Ah. Todas as dele. Bispo D3. Seguiu cavalo G4. Cavalo grombiano do Rafael Ches. Tá. Cavalo G4. Olha o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo uma dama F6 para o cavalo pular em F2. Algo assim. Ela já está imaginando que contra uma fera do mundo você vai jogar dama em F6 e vai dar mate lá em F2. É isso? Olha só o que vai acontecer a equipe. Seguiu cavalo E2. Opa. Por que eu não jogo para dar mate? Conta para mim se você não pensou alguma coisa assim. Eu jogo dama em F6 para dar mate? Não. Porque aqui. Rashid Nesmet 9 jogou dama H4. A mesma ideia da Carol. Desculpa né. A mesma ideia da Carol. Desculpa. Dama H4. Então foi jogado cavalo em G3. Sim. Dependendo do mate. Não. Está tudo certo. Mas seguiu cavalo de G em E6. Já sai atacando né. Uma dica muito importante aqui do campeão. Aqui nessa posição os dois cavalos podem pular para E5. Mas a dica é voltar o cavalo mais avançado. O que geralmente quando a gente quer agressividade não pensa assim né. A gente só pensa sim vai peça. Isso. Ele não peça. Mas ele volta o cavalo porque tem uma ameaça. O outro cavalo pula atacando o bispo. Entendi. Ele ordena melhor as peças. Seguiu então rock curto antes tarde do que nunca. E então F5. Agora vai. Porque o plano é a diagonal já está tomada e agora ele quer abrir a coluna F. Ele quer valorizar o bispo, liberar o bispo e tudo bem. Mas aqui seguiu F3. Seguiu então bispo. Já está começando um cheiro de sacrifício aqui. Após F4. Após F5. F3. E então ele joga bispo H6. Sai daí Dama. O bispo de casa. Que está protegendo o bispo. O bispo das presas. Das presas. Das pretas é muito mais poderoso que o bispo D2. Sim. Porque o bispo D2. Está preso. Embora ataque. Não está muito bom. Beleza. Seguiu então Dama. Porque ele não pode desproteger o bispo ali né. De D3. Cavalo por bispo. Seguiu aqui então F4. Cada lance que o Nesbeth D9 faz é uma peça para cima. É bum, bum, bum. Abrindo a diagonal. Atacando o cavalo. Esse lance. Eu não sei. Parece que tranca o bispo né. Tranca qual bispo? O bispo de H6. Ah sim. Parece que tranca. Muito bem. Seguiu então. Cavalo E2. Voltando. E então G5. Ele vai mandar todo mundo para cima. Beleza. Seguiu. Agora sim. Cavalo em D5. E agora G4. Ele manda todo mundo para cima. Foi para cima. Ataque de peão. Nem é rock oposto. Ele está levando. Está sofrendo. Ele só está atrás aqui. Está aí. Beleza. Seguiu peão por peão. Sim. Ameaçando o simples mate. Será que ele vai levar mate? Será que as brancas vão levar mate? Não né. Não. Claro que não. Seguiu peão por peão. O que você jogaria aqui nessa posição? O que você que está assistindo jogaria nessa posição aqui campeã? Ah. Um cheque de cavalo? Cheque de cavalo. Cavalo por peão? É. Se cavalo por peão. Depois vem por. Ah. Mas aí está caindo a dama né. Isso. O bispo. Ah não. Bispo é 3. Mas cavalo pega. Cavalo volta. Seguiu. O que você jogaria? Seguiu. O simples dama H3. Quando fazem a pergunta. O que você jogaria? Parece que tem um mate. Pegadinha. Agora seguiu. Peão avança no cavalo. O que você jogaria agora Carol? Você que está acompanhando. O que você jogaria aí? Não dá para fazer. Dá para fazer ainda cavalo. Cavalo ataca o rei né. Dá para fazer cavalo cheque. Porque agora o peão está protegendo. Cavalo onde? F3. Isso. Cavalo cheque. Ele entregou o cavalo. Deve até um bug na Carol. Ela até fez assim. Ah peraí. Ele jogou o bispo E6. Olha que lance lindo. Mas peraí Rodrigo. Vai entregar. Será que Leve Paul Gersk vai capturar esse bispo? Vai capturar esse cavalo? Não capturou. Ele voltou o bispo. Olha só que interessante. Seguiu torre F7. Ele está entregando. Ele está entregando o cavalo. Ele quer que pegue. Ele quer que pegue. Por que? Por que ele quer que pegue? Para liberar a torre. Porque ele está vindo com a luna aberta. Tá. Beleza? Isso eu entendi. Seguiu. Rei F2. O rei já está em perigo. Tudo destruído. Seguiu. Qual lance você jogaria? Que lance você jogaria? Dama H2. Dama H2. Chega aqui. Leve o pontinho. Seguiu o rei sai. E agora está cravado. Nossa peraí. O rei está no meio do tabuleiro. O rei está cravado. Está cravado. Muita coisa acontecendo aqui. O rei cravado não. O peão está cravado. O peão está cravado. Agora olha só que lance interessante. Seguiu bispo, captura. É preciso abrir alguma coisa aí. Seguiu bispo, captura cavalo. Só não sei aonde. Isso. Após bispo por cavalo. Seguiu. O peão captura, observe que os dois cavalos de Nesbete de 9, os dois cavalos das pretas estão atacados. Os dois. Olha que incrível. E seguiu aqui. Cavalo em B4. A pergunta é a seguinte. Por que ele pulou com o cavalo em B4? Por que cavalo em B4? Caralho, por que cavalo em B4? Ah, ele quer prender o rei? Todo mundo quer prender o rei. Não, assim... Todo mundo quer dar mate no rei. Para o rei não ir para D3? Algo assim? Só isso que eu vejo. Olha o tema. Olha a profundidade. Ele parece o Dibibu. Ele é lance muito profundo. Cavalo B4. Olha o que vai acontecer. Seguiu. Torre em H1. Atacando a H1. Porque deu uma iniciativa para as brancas agora, né? Isso. Deu uma iniciativa para as brancas. O que você jogaria de pretas agora? O que você jogaria de pretas agora, equipe? O peão? Está passando um... Um míssil ali. Um moto aqui. Está de pensar. Porque o peão F não pode capturar o cavalo. Está gravado. Sim. O que você jogaria? O que você jogaria, equipe? Eu não sei. Já sei. Eu já sei. Já sabe? Já sei. É Dama G2. Dama G2. Muito bem. Dama G2. Ele jogou torre por F4. Sacrificando a dama. Seguiu. Torre capturando a dama. Todo mundo inteiro capturaria. Seguiu. Torre. Cheque. Ataque é descoberto. Seguiu então. Nossa, ele entregou a dama. Rei sai no ataque. Onde? Bispo. Onde que ele saiu? Não, não. Eu estou pensando onde vai ser a mate. Bispo G7. Atacando o rei indiretamente. Vai ser um descoberto. Esse cavalo pula. É cheque. Seguiu. Perrão A4. Eu acredito que ele jogou A4. Escapou o mouse. Vai ser que escapou o mouse da mão dele. Naquela época não tinha. Ele jogou. Ele queria jogar A3. A mão dele estava tremula. Porque é ataque de tudo quanto é lado. Esse cara está maluco. É. Nos dias de hoje seria slip mouse. Não. Ele falou assim. Esse cara está maluco. Entregou a dama. Eu tenho que jogar A4. A3. Aí jogou A3. E ele tremeu e jogou A4. Seguiu. É. Seguiu C5. Eu ia falar isso. Sabia? Mas tem um passão, né? Não. Seguiu C5. Aí peão captura. Peão captura. Por que ele não pega de cavalo? Vai ser massa de peão. A pergunta foi. Por que ele jogou o cavalo em B4? Para tampar aquelas duas casas. Olha só. Seguiu. Parece que ele está entregando a dama. Parece que ele está entregando a dama. A torre. O bispo para entregar a dama. Mas olha só. Cavalo por bispo. Cheque. Rei sai. Peão cutucando o rei. Cheque. E cutucando o peão. Peão por peão. Peão por peão. Cheque. Rei sai. E agora você entende por que o cavalo está aqui. Porque seguiu. Torre. Cheque. Rei sai. E cavalo C6. Cheque. E abandona. Nossa. Porque vai ser isso. Rei sai. Não. Porque realmente não tem. E cavalo mate. Não tem. Olha que lindo isso. Não é mesmo? Equipe Gabiã. Espero que você tenha gostado dessa partida. Nossa. Cálculo de mate com torre e dois cavalos. Se você conhece alguém que já fez um mate assim calculado. Se você já fez uma partida assim. Marca aqui. Mas não vale falar que foi o Carlsen. Que foi o Caruana. E fala assim. Eu sou o primo do Rashid. Rashid. Nesmetid 9. É isso aí. Equipe Gabiã. Não deixa de curtir o vídeo. De compartilhar com aquele seu amigo que está precisando de inspiração no Jadrez. Acompanha todos os vídeos do canal. Segue a gente lá no Insta também que rola muita coisa por lá. E até o próximo vídeo. Equipe Gabiã. Até mais. Espero que você tenha gostado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Partida incrível. Não, eu estou... Nossa. Quem que sacrifica tudo? Não, eu estou até agora. Agora eu vou te falar. Se eu tiver inspiração assim, não conseguir calcular com o pessoal, tá? Olha ele. Partida.